Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Kitabase do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga Nosso Pai Eterno te abençoe trazendo muita paz sobre a sua vida, tá? Ó, ativa o sininho, se inscreva no canal e venha fazer parte da família dos vencedores Caramba Flávio, o que é isso aqui, gente? É parceria, né? É algo que a gente faz com muito carinho e a gente agradece muito a Deus, a família e a vocês, tá? Isso aqui, gente, as pessoas às vezes falam assim Flávio, ah, é parceria, é seu canal perder a identidade Não, vocês estão aí, infelizmente quem fala isso não entendem a visão do canal Não tem como eu falar pra vocês sobre esse produto, certo? Que é um produto único sem avisar pra vocês qual é a marca Entre outras coisas, tá? O preço Então até em resposta algumas pessoas, né? Que quando nós fizemos esse vídeo anteriormente que não é a primeira vez que eu trabalho no Porto Paulo e nós fizemos, o pessoal pergunta Ah, aonde tá R$59,90? Alguns até acham que é mentira Mas tá R$59,90 e vende nessa loja aqui, ó Oficina da Construção Pra quem não conhece, gente Oficina da Construção é uma distribuidora Então se você tem a sua loja tem a sua matéria de construção e quer comprar, ela tem tudo, né? Da Porto Paulo, tá? Além também de vender para o seu cliente diretamente Show de bola, tá aí? Dizer pra vocês que a marca Porto Paulo não precisa nem falar, né? Não tem um engenheiro, um arquiteto um pedreiro, um mestre de obra, um construtor que não conheça Porto Paulo Porto Paulo é conhecido aí, né? Em diversos países, tá? Então, a qualidade de Porto Paulo E o que que é isso? Isso é a possibilidade de você que tá com a sua casa no piso velho, certo? Que você tá com a sua casinha no contrapiso você poder reformar não faça você mesmo Sim, é um produto muito fácil de aplicar com desempenadeira, tá? No próprio balde você faz a mistura vem tudo aqui, né? Como que faz a mistura a quantidade de água e é só aplicar Faz de 8 a 10 metros claro que vai depender da sua superfície e o legal que tem todas essas cores aqui tá vendo? Top! Entenderam? Então nosso canal não é relativo se a gente tá sendo tendo parceria acredite a gente tá sendo abençoado e pra quem não conhece o nosso canal a gente abençoou muitas vidas a gente tem muito orgulho de tá recebendo parceria e a gente também reconhece com gratidão e a gente compartilha pra quem sabe disso tá acompanhando no próximo domingo a gente tá fazendo sorteio cultural então procura saber, né? Porque o valor é bem legal se você ganhar é 250 reais que a gente tá compartilhando e a gente faz isso a gente reconhece que o nosso canal tá sendo abençoado então essa é a proposta do canal e existe sim, né? O Cimento Queimado com esse valor de 59,90 e entra no site deles pra ver, né? Como que é a entrega às vezes você não mora muito longe vai passar aí pro região dos lados já passa aí na loja dele e pega são milhares de produtos que tem lá, tá? Não tem só isso aqui não se você for lá você vai ficar maravilhado impermeabilizante argamassa entre outras coisas, tá? Então tem muita coisa então vamos lá pra gente finalizar o vídeo pra você entender Flávio, minha casa tá no piso velho show de bola ali, né? teve trajeto de pessoas caiu gordura entre outra coisa você vai fazer uma limpeza com esse produto aqui que não é caro vai limpar vai remover toda a sujeira removeu fez a aplicação do Cimento Queimado do protocolo eu vou fazer na minha casa tá, gente? eu só tô anunciando logo o produto porque muita gente me perguntando é que quer mudar de piso então tô trazendo pra vocês também várias facilidades várias dicas importantes e depois você vai neutralizar tudo com isso aqui é um produto que passa em cima uma cera laca onde dá um brilho e fica cristalizado fica muito top então tudo isso vocês têm que saber como eu digo pra vocês nosso canal tá trazendo muita coisa nova são parceiros alguns não são parceiros eu tô vindo aqui fazer porque eu acho produtos interessantes e por aí a gente vai espero que vocês gostem veja até o finalzinho do vídeo são 5 cores você pode fazer em diversos lugares na sua casa banheiro quarto, sala e o legal e o legal é o preço a possibilidade de você mesmo meter a mão juntamente com a família que se faz que não paga e fazer um piso top na sua casa fechou? e que o senhor te abençoe acompanha tá tudo aqui da oficina da construção tá site telefone tá bom tudo aqui tá e eu vou ver com a Luciana se ela dá um descontinho pra gente aí pra seguidores do canal que se faz que não paga se ela ver eu vou botar o link de desconto aqui embaixo tá pra que vocês cliquem e se ela não botar vocês façam contato pelo whatsapp aí fala só lá no canal que se faz que não paga viu o vídeo aí tá vou ver se ela consegue pra gente um descontinho né então valeu gente fica na paz que o senhor te abençoe descimento queimado pra piso protocol a gente vai fazer aplicação tá mas já vai comprando porque a gente vai fazer algo muito lindo na nossa casa um beijo um abraço pra aperto de mão tá tudo no jogo tá tudo no jogo tchau